Eu vejo minha quebrada do céu Estrelas a me rodear Tive que perder o medo de cair Pra aprender a voar E eu já me cansei de ser pobre e viver sem Fingindo que tudo bem Esperando uma ajuda que não vem Nunca vou mudar sua vida Até se entender que quem vai mudar sua vida é você Vai começar a jornada, não tem quem nos impeça E eu só volto pra casa quando eu tiver cumprido minha promessa Eu prometo que essa é a última noite que a gente não dorme Nunca mais vamos sentir fome Porque o mundo vai, porque o mundo vai saber meu nome Eu prometo que essa é a última noite que a gente não dorme Nunca mais vamos sentir fome Porque o mundo vai, porque o mundo vai Eu prometo que essa é a última noite que a gente não dorme Sonhar não dói Quem nunca deseja ser um super-herói O que eu te disse no meu vocabulário é palavra impossível não existir O céu não é o limite Tenho um sonho e um mundo verde Pra acordar tudo dessa sítio Eles não te ouvem, grite Eu te acabei de ouvir, eu te acabei de ouvir Eu te acabei de ouvir, eu te acabei de ouvir Eu te acabei de ouvir, eu te acabei de ouvir, eu te acabei de ouvir Eu te acabei de ouvir, eu te acabei de ouvir Eu só volto pra casa quando eu estiver cumprindo minha promessa Eu prometo que essa é a última noite que a gente não dorme Nunca mais vamos sentir fome Porque o mundo vai, porque o mundo vai saber meu nome Eu prometo que essa é a última noite que a gente não dorme Nunca mais vamos ser de fome Porque o mundo vai, porque o mundo vai abrir meu nome